O atropelamento foi no cruzamento das ruas Porto Alegre e Otaviano Teixeira dos Santos, no bairro Alvorada. Esse carro seguia sentido o bairro Cristo Rei, quando no sinal atingiu um homem que passava de bicicleta pelo local. O ciclista teve ferimentos na cabeça, foi atendido por uma equipe dos bombeiros e encaminhado à unidade de pronto atendimento municipal. A motorista do carro não sofreu ferimentos.